E Florentin subiu, Valdívia dominou, tem o Willian passando Ele prendeu, cercado ali por uma multidão, prende a bola e esconde a bola o Valdívia e toma um rapa Opa! Falta dura do Lúcio Flávio Quando o Florentin mostrou um pouquinho agora porque é chamado de El Mago, né? Ele simplesmente desapareceu com a bola, Noriega Ele é um jogador tecnicamente acima da média, né? E tem um gosto pela bola, pelo drible É muito interessante ver o Valdívia jogar E ele é um jogador fundamental para o time do Palmeiras Desafoga o time A jogada foi jogada mais